A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 21 a 28 Na cidade de Cafarnaum num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galiléia. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O Evangelho de São Marcos nos oferece uma identidade de Jesus. Mas, para entender essa identidade de Jesus, é parecido com uma brincadeira de quebra-cabeças. Você vai colocando pouco a pouco as peças. A sua fama começa a se espalhar. Estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. São as primeiras manifestações de Jesus em vários locais. Mas, aqui ele está na sinagoga dos judeus e ele expulsa um demônio. Ele tem força para vencer o demônio. Mas, Nosso Senhor não permite que o demônio fale quem ele é. Ele vai dizer, cala-te e sai dele. E o demônio tem que obedecer. Na realidade, o evangelista quer tocar nos leitores do Evangelho. No fundo, ele está dizendo, só quando você chegar até o finalzinho, como discípulo de Jesus, é que você poderá dizer quem ele é. Então, este quebra-cabeças estará completo. O que podemos viver neste domingo e aprender da força desta palavra? É que nós queremos ser discípulos de Jesus, queremos aprender com ele, queremos sim ficar admirados com o seu ensinamento. A diferença é que ele ensina com autoridade. Autoridade não como quem ganha um jogo no grito. Autoridade que vem de dentro, do conteúdo, da força com que ele se expressa, do amor que ele tem em tudo aquilo que faz. Afinal de contas, ele é Deus. Ao ficarmos admirados com o conteúdo de suas palavras, não paremos nessa admiração. Mas disponhamos-nos imediatamente a ir atrás dele, a segui-lo com toda a força de nossa alma. É a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna.